Sabe como é né, eu me entreguei pra ela, fiz de tudo por ela, até acho que me apaixonei por ela Mas na realidade, eu acho que era coisa de momento, coisa momentânea Que depois de um dia ou outro passa, e não é que passou, e foi mais rápido do que eu esperava Sabe o que que nós gosta mesmo? Aê, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais dinheiro Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais dinheiro A cena de arma, calibre, alto, poder de fogo, coleção de carro, apelei, comprei de todas as coisas Como eu vou sofrer, se no contato tem várias coisas Eu já peguei, aumenta o nível, que era atriz da grande Ela mandou uma foto, galangeia e combinando com a unha Eu já respondo na hidromassagem, mando um vídeo na minha cobertura Na minha seguida, ela manda um áudio Saiba, tô indo, tá eu e mais duas Então pode vir, bebê, que tá liberado na portaria Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais dinheiro Dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privado, tem que ter mais de vinte É ligado Descaque entre as mangadas, na ponta da língua delas Meu Google é tipo chiclete, sempre na boca das pervas Dormir tem gosto de nada, vivo, faço conteúdo De tarde é só lazer, mas amo um rolê no trigo Onde encontra as turbinado, onde encontra revoado Os otários sempre pagam, mas eu que como de graça Seleciona cilindrado, tanque cheio e meu canhão Ai Thiaguinha, é o de sempre Caipirinha de limão, meu horário tá marcado O Iaco dá um talento, penteado, disfarçado No pezinho pigmento, eu gosto é de viver De curtir, de extravasar Pra quando os filhos crescer, ter história pra contar Deixa elas escolher, com quem elas quer ficar Eu de quebra, faço a média, no olhar vou te ganhar Vem com a bunda aqui pra mim, baby Que eu vou te botar, mexendo com esse corpinho Vou te colocar Vem com a bunda aqui pra mim, baby Que eu vou te botar, mexendo com esse corpinho Vou te colocar Vou te colocar, baby Vou te colocar Vou te colocar, baby Vou te colocar Vou te colocar no seu lugar, tá ligado? Vou te colocar no seu lugar, vou te colocar Obrigado.